Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vou contar pra vocês a história completa da saga Postal. Sim, essa saga extremamente politicamente incorreta, de humor ácido, metáforas e críticas sociais, tem uma lore. Além de seus personagens carismáticos, violência e vários easter eggs. Galera, como de costume, quero divulgar aqui a Kotick, um grupo que cuida de crianças carentes que foram abandonadas pelos pais e sofrem deficiência. Link na descrição, com certeza vale a pena ajudar. Agora vamos lá do início. Postal 1 é literalmente um game de homicídios em massa. Nosso objetivo é simplesmente matar. E apesar de termos que matar apenas hostis pra passar de fase, o jogo influencia a gente a matar inocentes também. Tanto que na Steam a gente tem um achievement, uma conquista por incendiar a banda de fanfarra da quarta fase. E também o player nunca é punido em gameplay. É com base nesse padrão de gameplay que a trama se adapta, a macabra e misteriosa trama. Nosso personagem principal não tem nome apresentado. O conhecemos apenas como Postal Dude, o cara dos correios. Em referência ao termo usado nos Estados Unidos quando se referem a surtos violentos por trabalhadores. Geralmente carteiros. Going Postal. Sim, lá o trampo deve ser muito sinistro, né? Porque nas estatísticas, cara, o número de massacres causados por carteiros é fora do comum. Postal Dude é harmoníaco em série, extremamente agressivo e louco. Não sabemos de onde vem tanta loucura e agressividade, já que tudo indica que ele morava um tempo em Paradise, Arizona. Numa boa, né? E é um adulto. Sabemos que ele foi possuído pelo demônio. E as vozes que escutamos em gameplay, influenciando o player a continuar a matança, são do próprio demônio e não do Postal Dude. No remake do Postal 1, o Postal Redux, a quinta insígnia que a gente consegue se chama Assassino de Satã. Sinistra, né? O que causou a possessão, cara, é um mistério. Talvez Postal Dude estava vulnerável a algo. Talvez fosse usuário de drogas ou algo do tipo. Mais ou menos coisa de trama de filme de exorcismo, né? Postal Dude, em sua cabeça, acredita que a população toda pirou de vez devido a uma substância estranha que a assolou. E que ele deve eliminar todos os inimigos. Seu objetivo principal é chegar na base militar, pois ele acredita que lá foi o lugar responsável pelo início do surto. Ou seja, ele pirou de vez, saiu de casa e começou a fuzilar todo mundo que ele considerava inimigos, cara. Sem pena, sem remorso, por baixas indevidas no decorrer da jornada de violência, sacou? Então, mano, olha que loucura. Ele começou a matar porque ele estava acreditando. Acreditando, mano. Nitidamente, que ele estava fazendo algo útil para a humanidade. Passamos por diversos lugares da cidade durante a jornada mórbida do protagonista. Tudo durante o ano de 1997. Começando pelo lar. Home. Por cada local que o cara passa, ele deixa um registro em seu jornal de guerra. Em gameplay, temos algumas citações sinistras. Mas no manual original, dá pra ver textos mais elaborados e violentos. A terra está com fome. Seu coração palpita e exige limpeza. A terra também tem sede. Assim começa a matança. Postal Dude é hostilizado por policiais e caipiras justiceiros. Mata todos como a metralhadora, enquanto diversos inocentes correm desesperados. E passa pra parada dos caminhoneiros. Bem-aventurados os mansos porque são alvos fáceis. É a citação do Postal Dude dessa vez. Mostrando cada vez mais a crueldade e falta de noção do cara. Deixando rastros de sangue pelo local, ele chega na periferia. E registra. O ar amadurece com os odores dos mortos e moribundos. Cheira a vitória. Uma clara referência a apocalipse now. Logo depois, ele chega numa zona maior da cidade. Onde uma banda de fanfarra toca numa marcha animada. É caos e sangue pra tudo o contelado. Postal Dude mata dezenas de pessoas e acaba de maneira sangrenta com a parada. Uma gloriosa sinfonia de matança. 76 músicos lideram o desfile da morte. Essa é a citação da vez. Postal Dude atravessa a ponte de esbrava cidade espalhando corpos pra tudo o contelado. Com um acervo de armas bem extenso. Até finalmente chegar em uma base militar, cara. Dos salões do Vaticano às passarelas da verdade, estamos lá. No lugar chamado Clímax. E o tempo chamado agora. Quando estiver pronto, deixe os deuses resolverem. O registro final de Postal Dude antes de concluir seu objetivo é esse. Quando a gente pensa que acaba depois de ele ter trucidado os militares de Paradaise, Postal Dude surge em um local excêntrico e inesperado. Nem posso falar aqui, obviamente. Mas ele tenta acertar todos ao seu redor. Mas não consegue. A situação termina com o Postal Dude passando por algum tipo de episódio psicótico. Ele tenta matar um grupo específico depois dos militares. Mas percebe que suas armas são inúteis, pois eles aparentemente não são afetados. Depois de desmaiar, ele provavelmente é capturado e encarcerado em uma instituição mental. O final mostra o médico fazendo um relatório sobre a mente do maníaco, comentando sobre o fenômeno de ir postal, going postal. E como o estresse da vida moderna pode levar alguém à loucura. O próprio Postal Dude é mostrado deitado em uma cela acolchoada, vestindo uma camisa de força, sugerindo que ele era realmente louco o tempo todo. Além de ter uma pequena crítica social, é um final extremamente enigmático e interpretativo. Na verdade, a saga tem muitas margens para a interpretação em seu canon principal. Postal Dude realmente matou todo mundo em sua aventura? Ou foi tudo visão da cabeça dele? Foi algo 100% real ou foi estilo psicopata americano? Falando nisso, tem até uma conquista do jogo que faz referência ao filme. É um verdadeiro mistério. Dependendo da base que você tem a partir daqui, temos o início coerente de Postal 2. Postal 2 começa em 2003, 6 anos depois dos acontecimentos do 1. Na mesma cidade, Paradise, Arizona. Enquanto o primeiro game era um shooter desenfreado de violência, pequenas críticas sociais e terror psicológico, 2 é algo muito mais metafórico, sarcástico, engraçado e inteligente. E esses elementos influenciam no nosso entendimento na trama. No final do 1, Postal Dude termina preso no hospício e 6 anos depois, está vivendo num trailer em uma semana mais livre do que o normal, onde precisa cumprir tarefas simples do cotidiano na tentativa de ficar em paz. Se ele matou todo mundo mesmo, ele não tinha que ter saído do hospício para ter uma vida normal, dando a entender que era tudo alucinação mesmo, devido ao extremo estresse e que nada realmente aconteceu, fazendo com que ele pudesse ter sua vida normal alguns anos depois. Talvez seja por isso que todos da cidade o tratam como louco durante o gameplay. Todo mundo ri da cara dele, o despreza, o desrespeita, etc. Enfim, mas essa não é a única teoria. Conforme o vídeo for passando, vamos trocando ideia a respeito. Inclusive, vão comentando também. Vamos lá, agora o vídeo vai começar de verdade, né? O 1 serviu como um prelúdio desse conteúdo aqui. Vamos lá. Postal 2 tem seu progresso em gameplay baseado em dias da semana. Temos de segunda a sexta e conforme os dias vão passando, vamos cumprindo tarefas do dia a dia, como fazer compra no mercadinho, entregar livro na biblioteca, etc. Mas coisas muito estranhas vão acontecendo, tudo conspirando contra a paciência do Postal Dude. E do player, né? Tudo bem estilo um dia de fúria. Afinal, o jogo foi feito para quebrar todas as paredes possíveis, de tanta metáfora. O jogo mostra como tem gente hipócrita e exagerada nesse mundo, que complica as vidas dos outros, faz merda por aí, etc. Postal Dude mora com sua esposa que o desrespeita e nunca sai do trailer. E logo quando o cara sai de seu lar para fazer algo normal em sua vida, já se depara com merda no chão, perto do jornal. E cada dia da semana tem um jornal diferente. Muito legal isso. Grande parte das tarefas do Postal Dude são dadas pela esposa. Na segunda-feira, Postal Dude sai do seu trailer, vai comprar leite em uma loja fedorenta, aguenta uma fila chata de gente verbalmente agressiva e vai embora depois de pagar. Porque senão, o lojista estava prontinho com a doze no balcão. Depois ele vai pegar uma grana lá no trampo dele. Vemos que ele trabalha onde? Na Running With Scissors. Na Running With Scissors. Empresa produtora dos games Postal na vida real. Quebra de quarta parede insana, cara. Dentro da sede, vemos personagens que representam as pessoas reais por trás da empresa. Incluindo o Vince, o fundador da parada. A partir daqui, podemos pôr em mesa a teoria de que Postal 1, na verdade, é um jogo dentro de outro jogo. E que a Running With Scissors, no Postal 2, produziu Postal 1. É apenas uma teoria, nada confirmado. Mas não podemos descartar. Postal Dude é despedido. Que dia de merda, hein? Ele pega o cheque e quando tá indo embora, um grupo de protestantes hipócritas, anti-games violentos, entra na empresa e mete bala em geral, mano. Postal Dude foge e vai pro banco sacar a grana. Depois de aguentar uma fila enorme e demorada, pega a grana e o banco sofre um assalto. Depois disso, ele foge de novo. Dessa vez, pra casa. Depois de uma noite de sono, começa a terça-feira. Dessa vez, ele tem quatro tarefas. É legal notar que no começo do dia, uma banda de fanfarra passa pela cidade, fazendo uma alusão ao primeiro jogo, onde também temos uma banda dessas e todos sabemos como a banda terminou, né? Quer ver algo interessante acontecendo? Siga a banda até o final. Postal Dude rala pra conseguir assinaturas em uma petição pra fazer congressistas chorões e jogarem games violentos. Depois de várias rejeições e agressões verbais, ele consegue oito assinaturas. Depois disso, ele reserva um tempo pra confessar seus pecados na igreja, porque sabemos que se tem uma coisa que o cara é, é pecador, né? O cara tem duas opções ao chegar na igreja. Confessar os pecados e depois já guardar a fila ou matar o padre. Bom, depois de confessar todos os seus pecados, simplesmente dizendo Abençoe-me, pai, porque eu realmente pequei. Sério, não tô brincando aqui. Grande pecador. Sim. A igreja é atacada pela Al-Qaeda, véi. O herói da vez tem que escapar do ataque e correr por sua vida. Corajoso por parte da empresa tirar onda com múltiplas religiões em vez de uma só, né? Geralmente as mídias de comédia têm medo de zoar qualquer outra religião além da religião que sempre zoam, por medo da molecada do Twitter, ou por terem chance de serem explodidos mesmo. A Running With Scissors não tem medo. Logo após esse momento estranho e violento de seu dia, o cara se prepara para as últimas duas tarefas antes de poder ir para casa dormir um pouco. Ele vai até a biblioteca da cidade para devolver um livro chamado Catch Her in the Rye, que é uma alusão a outro livro da vida real, bem polêmico por sinal. Lá, ele encontra protestantes ativistas fazendo o que fazem de melhor. Merda e draminha. Querem salvar o mundo e queimam livros. Postal Dude tenta ignorar, devolve o livro e rapa dali no meio do incêndio. Que dia para a cidade-paradise, hein? E é ainda o segundo dia da semana, e segunda-feira foi até tranquilo perto disso, né? Mas ainda faltava uma coisa. Postal Dude vai até o shopping da cidade pegar um autógrafo do lendário Gary Coleman, ator famosíssimo de sitcom norte-americano. O curioso é que o próprio ator, na vida real, dublou seu personagem aqui. Dude pode esperar na fila, né? Para pegar uma cópia do livro dele autografado, ou simplesmente matá-lo para roubar uma cópia, né? Se o Dude fica na fila, a polícia lança um ataque contra o Gary Coleman e sua equipe, resultando num tiroteio sem sentido. Felizmente, Dude não é considerado um inimigo no local, então ele escapa sem tomar um tiro e com um autógrafo. Então olha que curioso, né, cara? O Gary Coleman está lá tratando o pessoal bem assim, tá ligado? Autografando livros e tal. É bem interessante esse evento do dia, é muito legal mesmo. Aí do nada a polícia chega e começa um tiroteio contra ele, tipo, dando a entender que ele cometeu um crime ali no universo do jogo. O que será que ele fez? Eu sei que tem um dia da semana que a gente pode ver ele na prisão, cara. Bom, depois de pegar esse autógrafo, depois de pegar o item, né, o livro autografado, finalmente ele chega em casa. E se esse dia foi tenso, aguardem a quarta-feira, mano. É dia dos pais. Qual é a primeira tarefa do Postal Dude? Visitar seu pai que faleceu. Ele vai até o cemitério e simplesmente mija na cova, pra vocês verem o carinho que o protagonista tinha pelo pai. Tem a teoria também que o pai dele era o cara do Postal 1, hein? Mano, logo após isso, um grupo de rednecks bate no Postal Dude, o sequestram e o prendem com uma roupa de guimpe, tipo o cara do Pulp Fiction. E esse é só o começo do dia. Ele escapa como pode, correndo, armado e sem entender a mente dessa gente maluca. A base deles é enorme e os rednecks são todos bem violentos e planejavam fazer algo terrível com o Dude. Logo a gente vê que uma nova tarefa aparece na lista, pois devemos trocar de roupa, né? A gente escapa da base deles com roupa de guimpe, aí o Postal Dude escreve lá que tem que pegar a roupa, né? Que tem que trocar a roupa, né? No caminho até a lavanderia, cara, as pessoas na rua dão risada do cara por causa da roupa, todo mundo ri e faz piadas. Ele pega a roupa normal na lavanderia pra seguir a vida normal. Nossa próxima tarefa é votar. Sim, também é dia de votação. Postal Dude parece meio confuso sobre quem votar, mas é engraçado como o jogo tira onda com partidas e posições políticas diferentes, né? Também sem medo de repressão ou boicote da mídia. Os caras vão todos. Depois de votar, Postal Dude fica contente dizendo que foi bem fácil. E realmente foi a tarefa mais fácil até agora. Agora, por último, ele vai se aventurar na floresta pra pegar uma árvore de Natal. Lá, é possível ver pessoas fazendo piquenique e também os rednecks. O mesmo grupo que o sequestrou. A parada é bem tensa. E depois de encheção de saco e perseguições, Postal Dude se livra dessa turma e volta pra casa com uma linda árvore pro Natal. E lista do dia concluída. É curioso notar como com o passar dos dias, Postal Dude coloca fotos e anotações sobre as pessoas que o caçam, né? Aparentemente sem motivo pela cidade. É cômico, porque Postal Dude não quer rixa com ninguém, mas sempre arruma uma intriga com ele. Sempre o xingam, sempre o agridem, sempre tentam o matar. Cada dia que passa ele faz mais inimigos, mesmo apenas tentando fazer tarefas simples. Quinta-feira é osso. A primeira tarefa da lista é adquirir uma arma de Napalm, na fábrica de Napalm da cidade. Como o mundo aberto de Postal 2 é incrível, né? Versátil e completo. Além de dar pra entrar em quase tudo quanto a estabelecimento, tem vários estabelecimentos diferentes. Detalhe, agora na quinta-feira, a SWAT e o exército fazem patrulha pela cidade. Algo estranho está acontecendo. Lendo os jornais durante os dias, a gente fica sabendo de várias notícias interessantes da cidade, né? Os militares estão patrulhando o Paradise em busca de um assassino em série. Tudo indica que esse assassino é o Postal Dude, né? Dependendo do caminho que o player segue, é ele mesmo. Postal Dude vai até uma parte bem obscura da cidade pegar o item e vê que o local é cercado de policiais. Ao perceber que as coisas podem complicar, ele prefere simplesmente pagar a taxa numa boa. Ou não. Assim que o Dude pega o item, né? A arma de Napalm, um trabalhador caminha até um painel de controle na frente da fábrica e vomita nele. Não se sabe por que, aparentemente ele passou mal ali, né? Mas eu fiquei implícito. Causando a destruição da fábrica, o Dude consegue sair mais ou menos ileso da fábrica. Depois de mais um grande incêndio. A próxima tarefa é logo no shopping de novo. Dessa vez em outra ala. Rapaziada, os fins das tarefas e plots podem ser um só, mas existem maneiras diferentes de finalizá-los, tá? Por exemplo, nessas tarefas de quinta-feira, é preciso ter muita grana pra finalizar tudo na maior boa possível. Enfim... Dude volta ao shopping pra pegar um boneco Bad Touch Crotch, né? Quando ele chega a Toys in the Hood, que até lembra GTA, Crotch diz a Dude que os bonecos estão todos esgotados. Tem quatro maneiras de finalizar essa missão. Dá até pra trocar o livro do Gary Coleman pelo boneco. No fim das contas, depois de alguma treta, Postal Dude consegue o item. No jornal, inclusive, já dizia que era dia do Crotch, né? Praticamente o mascote da cidade, personagem marcante da saga Postal. Vamos falar que ele é simplesmente uma coxinha de frango gigante. Quando a gente consegue o boneco, a gente pode apertar o botão e ele solta algumas frases. Dude precisa de alguns bifes pro churrasco com seus amigos psicóticos. Segundo ele mesmo. Que amigos são esses? Não se sabe. Então ele vai pro Meat World, o açougue da cidade. Ao chegar, não há ninguém na frente. Então ele se dirige para a sessão somente para funcionários. Quando ele chega nos fundos, ele vê açougueiros moendo humanos vivos. E um moedor de carne, mano. Creepy demais. E eles ficam rindo ainda, cara. Assim que percebem o que está ali, todos os açougueiros olham pro cara e começam a atacá-lo. Dude luta até onde pode e consegue pegar 5 bifes. Antes de sair, a polícia acessa o açougue, apenas atacando o Dude por aparentemente tentar pegar os seus bifes, cara. Não dá tempo de explicar que os caras estavam matando gente, moendo gente ali, cara. Pô. Mano, que cidade sinistra. Os caras estavam moendo gente e ninguém sabia. O pessoal compra que tipo de carne lá, cara. E outra. Mesmo sabendo, o postal Dude vai até o fim e pega a carne pra comer depois. Mano. Sinistro. Por último, Dude vai até a delegacia, numa boa, pra pagar uma multa de trânsito. 300 contos, mano. Mas pelo menos assim ele fica sossegado. O engraçado é que tem vários carros na cidade, mas não dá pra dirigir. Talvez porque o Dude seja muito ruim de direção. Ele chega em casa. E assim termina mais um dia. Chegamos na sexta-feira. Hora de ler as notícias do jornal. Uma dica é que ler o jornal todos os dias dá um achievement, tá? No jornal vemos que a fábrica de Napalm fecha pra sempre. Depois que o Dude faz a missão lá. O jornal fala também sobre um culto e mais algumas outras coisas. Primeira tarefa desse último dia útil da semana. Pegar um alternador lá no ferro velho. Detalhe, custa 500 conto, mano. Haja grana. E ah, Postal Dude descobre que tá passando mal ao urinar. Então precisa ir ao médico. Postal Dude dá seu jeito tranquilo e consegue o item. Mas a rapaziada de lá não é muito gente boa não. Fora que o local tá cheio de cães raivosos. Até aí beleza. Mas logo em seguida ele precisa ir pro Posto de Correios. Um local crucial pra entender o conceito de Going Postal. O termo que inspirou a saga Postal. Postal Dude precisa pegar um pacote que misteriosamente foi enviado pra ele no Posto de Correios. Pagar por ele resulta na explosão depois que um dos balconistas tenta pegá-lo, né? Alguém mandou uma bomba pra ele. Mano, sinistro. Deve ser uma referência ao filme Herói de Brinquedo. Não sei. Mas é sinistro demais. Quem fez isso? Pegá-lo sem pagar faz com que ele simplesmente não exploda. Ambos os resultados terminam com os carteiros atacando o Dude. Realmente indo o Postal. E o obrigando a abrir caminho por todo o interior do estabelecimento pra chegar na saída. Osso demais. Pelo menos a taxa da vez é só 100 conto, né? Postal Dude dá seu jeito calmo e suave e sai com sua encomenda. Agora Postal Dude viaja até uma parte bem distante na cidade. Pra entregar um presente pro seu tio Dave. Pois é aniversário dele. Só que é o seguinte. O território está cercado de autoridades querendo cobrar o cara. Devido a alguma coisa sinistra que ele deve ter feito, né? Postal Dude entrega com bastante esforço o presente pro rapaz. Tio Dave faz parte de um culto. E é um dos personagens mais excêntricos da saga. Ele é meio que uma mistura do Robert California do The Office com Charles Manson, saca? Com aquele tom satírico da empresa. Agora por último, Postal Dude faz uma caminhada tranquila ao hospital. Pra conseguir um remédio pro seu problema urinário. Mano, quando ele vai embora, um jornal aparece com uma notícia sinistra. O apocalipse começou. E na capa do jornal tá a foto do Postal Dude, mano. E é mó loucura na cidade até chegar no trailer. A gente escuta um tiro lá dentro depois de uma discussão. E Postal Dude vai parar no hospital. Que semana de merda pra ele, hein? Ah, durante o game vemos várias referências ao Lieberman. Tem nível de dificuldade zoando ele. Na sexta-feira tem zoeira com ele na casa do Dave. E até no último jornal. O cara é um democrata que já deu muita dor de cabeça pro pessoal dos games violentos. Deve ser por isso que os games violentos zoam tanto os democratas, né? Postal zoa o Lieberman. GTA zoa a Hillary Clinton, etc. Mano, Postal Dude fica um tempo em coma no hospital. E acorda em Apocalipse Weekend. O fim de semana da semana sinistra do cara. Porque a história precisa de uma conclusão, né? Além de passar de segunda a sexta resolvendo problemas e se ferrando pra mais outros problemas. Ele ainda tem que passar o pior fim de semana de sua vida. A parada fica muito sobrenatural. Mas continua com o humor ácido escrachado. Postal Dude foi parar no hospital por não aguentar a pressão em casa. Aquele tiro que escutamos do trailer explica muito isso. Sábado começa com Dude no hospital. E ele realmente não está muito bem da cabeça. Com a cabeça enfaixada, Dude vê alucinações sinistras do Gary Coleman, cara. Enfrenta gatos raivosos e escapa do estabelecimento. Já livre pela cidade, em uma parte que ainda não tínhamos visto, Dude caminha um pouco pelas ruas e resolve ir comer alguma coisa em um restaurante próximo. Mas adivinha o que acontece? Sem mais nem menos, a região começa a ser atacada por zumbis. Exatamente. Apocalipse zumbi na saga Postal. E é canônico, hein? Postal Dude enfrenta e mata diversos zumbis, o que é uma tarefa difícil, pois mesmo com as cabeças arrancadas, eles continuam vivos. Logo depois do combate, um policial pede ajuda de Dude para ele eliminar umas vacas estranhas numa região rural para ajudar a infecção zumbi misteriosa a acabar ou pelo menos diminuir. Olha que bagulho versátil, né, cara? Dude acaba com várias vacas pela região, mas é atacado por vegetarianos revoltados e armados até os dentes. Esse jogo é foda. Depois de marretar uma quantidade anormal de vacas e cuidar com a educação de uns vegetarianos, Dude enfrenta pombos em uma missão não mostrada e depois é chamado por Vince, e mais uma quebra de quarta parede. Vince, líder da Running With Scissors, tanto na vida real quanto no game, chama Postal Dude para uma missão de recuperar um CD dourado importante, que é de propriedade da empresa. O disco fica em um prédio comercial da Bullfish Interactive, que é uma outra empresa de games, rival da Running With Scissors. Roubaram o material da Running, mano. Parece a treta do Plankton com o seriguejo no Bob Esponja. Postal Dude conclui a missão e Domingo começa. Domingo é mais sinistro que sábado e em gameplay rende bem mais tempo. Domingo começa com Dude na casa do Vince, que o convidou, mesmo depois de ter demitido o mesmo, pra uma festa com as mulheres da empresa. Também, né, o cara ajudou o Vince no sábado também. Os zumbis começam a invadir a casa, mostrando que matar as vacas não adiantou tanto. Depois da treta, Postal Dude recebe um pedido de um rapaz mexicano, que pede pra ele matar alguns elefantes com uma foice, mano, num campo de preservação. Imagina se a peta vê esse game. Lembro do episódio do South Park, onde eles zoaram demais a peta também. O objetivo disso tudo não é acabar com a praga zumbi. Os elefantes não estão infectados. É pras pernas dos elefantes serem vendidas, pra fazer cestas pra crianças. Olha a loucura, cara. Vince se chama Dude de novo, falando que Mike, amigo dele e membro importante da empresa, foi infectado e tá piradão. Vince praticamente indica que Dude está de volta na empresa, e ainda o promove. Vince quer que a empresa seja conhecida por ser casca grossa, então Dude vai até um campo terrorista pra trocar ideia com os caras. Mas, obviamente, os terroristas, vítimas da sociedade e com bastante consciência social, atiram em Dude. Durante fugas e tiroteios, o acampamento é invadido pela Guarda Nacional. Nosso protagonista é preso pela Guarda Nacional enquanto escapava da base, e é mantido prisioneiro na base militar. Ele se vê numa cela com um companheiro terrorista. O que ele faz? Ele bota fogo no cara e escapa, deixando para trás um rastro de soldados mortos que tentaram detê-lo. Ao escapar, ele se depara com uma ogiva termonuclear. Pensando que poderia ser útil ao destruir a empresa de games Rival, ele pega a ogiva e a leva para a sede da empresa Rival, que foi invadida por zumbis também, desde sua última visita. Depois de lutar contra os zumbis e colocar o ogivo no escritório, Postal Dude lembra que seu cachorro Champ está no canil e deve resgatá-lo antes de escapar da cidade, porque sim, enquanto Postal Dude ficou internado, Champ teve que ficar em algum canto, né? O fiel escudeiro do Postal Dude. Ele vai para o canil e luta contra uma onda de caipiras e cães e gatos antes de finalmente resgatar Champ. Os dois atravessam uma ponte completamente invadida por zumbis e pela Guarda Nacional. Logo, eles descobrem que seu carro e trailer estão sendo usados como um bloqueio de estrada. Nesse ponto, o mundo ao redor de Postal Dude muda e finalmente ele se depara com o Mike, como um grande e assustador boss. Sim, cara, aqui começa uma grande luta de último chefão, tá ligado? E o Mike, mano, acabou virando um monstro gigantesco. A luta é sinistra, bem sinistra. Ele derrota o Mike J com sucesso e escapa de Paradise junto com Champ em seu carro. Enquanto eles escapam da cidade, o Postal Dude diz Não me arrependo de nada. I regret nothing, né? A famosa frase de efeito dele e que todo protagonista badass dos games tem que ter, né? E a ogiva nuclear detonada, destruindo a cidade de uma vez por todas. Tchau, tchau, Paradise, mano. Pelo menos como conhecíamos, né? Acabou a história principal de Postal 2, mano. Mas a história da saga não acaba. Tem coisa pior pela frente. Paradise e Lost se passa 11 anos depois dos acontecimentos de Apocalipse Weekend. Pensando bem, Paradise tem um entre aspas fim em estilo Raccoon City, né? Em Resident Evil 3 de Play 1. Quem aí lembra? Aqui temos de novo os dias úteis da semana. E Paradise virou uma cidade pós-apocalíptica estilo Mad Max. A missão do Postal Dude dessa vez é única. Encontrar seu fiel cão, Champ. Só isso que ele quer. E depois ficar de boa. Ele não se intimida por ter ficado vários anos desacordado e ter visto a cidade em puro caos depois do apocalipse. Na segunda-feira, Dude tem que perguntar sobre o Champ pro pessoal nas ruas com uma pequena foto. Checar o controle animal. Se alimentar. Afinal, ficou anos sem comer. E por último, trocar ideia com o Wise Man. O rapaz sábio que fica na sede destruída da Running With Scissors. Que é mais ou menos uma lenda urbana, né? Um ser lendário muito inteligente que fica lá na antiga sede. E ele responde algumas perguntas importantes. Na terça-feira, Postal Dude tem três tarefas relativamente simples. E conclui todas elas com maestria. Detalhe. Dessa vez, ele mesmo escolhe as próprias tarefas. E tudo é com base em suas maiores necessidades e objetivo principal. Ele vai pra Wipe House pegar papel higiênico. Entregar placa-mãe pra um trabalho de videogame. E depois, com influência do Vince, vai arrumar treta com uma empresa de games, cara. A PU Games Headquarters. Ele chega lá e arrebenta os computadores do local. Complicando a vida de mais uma empresa. Na quarta-feira, temos uma tarefa engraçada logo no começo. Pedir doações nas ruas pra juntar grana pro casamento do Mike. O cara que a gente enfrenta na Apocalipse Weekend, né? Membro da Running With Scissors. Postal Dude passa um bom tempo nessa missão. Dude vê um anúncio, né? Dizendo que o ator Zach Ward está por perto. Mais uma quebra de quarta parede. Zach Ward é o ator do Postal Dude no filme. Ele pode escolher roubar o cara pra cumprir a tarefa. Mas prefere fazer o entre aspas certo. O protagonista vai ao Middle. Pra obter uma bomba de mama para o Mike J. Lá dentro, ele encontra o velho. E pergunta se ele tem uma grande bomba de mama. O velho diz a Dude que ele pode conseguir. Mas primeiro ele tem que ordenhar as suas vacas. Quando o Dude entra no Middle, ele começa a ordenhar vacas. Mas em algum momento, um grupo de vacas infectadas com ebola sai correndo do seler e começa a atacar o Dude, cara. Nossa, que loucura. O velho diz a ele que, embora estejam infectadas, ainda tem leite. Depois de ordenhar as vacas, Dude consegue do velho a bomba. Depois, ele vai ao hospício pegar itens pra compor um ar-condicionado. Lá, ele encontra John Murray, o protagonista de Eternal Damnation, sinistro. Na quinta-feira, ele vai pra fábrica de produtos químicos pra criar a Cure and Smaelan. É um composto com mijo, feito por Gary Coleman. Essa tarefa não termina tão bem. Depois, ele vai pra fábrica de robótica pra obter o protótipo de palafitas mecânicas do Big Mac Willis. Esse Big Willis é um parceiro do Gary Coleman, em seu grupo de sobrevivência. O nome do grupo é Coleman. Ele é um anão enorme. Postal Dude, posteriormente, injeta um composto nele pra ele ter o tamanho original. Ele vai depois ao clube Fire in the Hole, aquele famoso bar do Postal 2, pra sabotar a noite de karaokê. Tudo em nome de uma briga entre facções. Pra vocês verem como o Postal Dude é gente fina, sempre ajudando os outros. Por último, ele vai obter a cura. Ele vai ao esconderijo dos bandidos para recuperar a cura em Smaelan, que havia sido roubada. Na sexta-feira, final de Paradise Lost, as coisas ficam macabras. O Postal Dude tem um sonho estranho sobre ter um doppelganger, que é uma versão dele mesmo, em outras circunstâncias e conceitos. Após o qual ele acorda dentro de Thorabora. E tem uma pequena surpresa a perceber que seu ferimento na cabeça não dói mais. Pouco depois disso, ele vê seu doppelganger, o Postal Dude alternativo, que diz ao Postal Dude normal que ele finalmente está livre e que vai procurar o Champ. Depois que ele sai, o Dude é saudado por Osama, que fica aliviado por ele ter acordado. Osama diz a ele que está perto de terminar sua missão e informa a localização exata de Champ. Champ está residindo dentro do buraco do inferno, mas para acessar esse local, Dude tem que destruir a escotira que cobra a entrada. E como os terroristas são especialistas em detonações, eles estão prontos para ajudá-lo se Dude trouxer algumas coisas necessárias. Na sexta, de maneira crua e rápida, Postal Dude pega C4, compra um Blasting Cap para Osama e vai à fazenda de ervas medicinais para podar algumas ervas para os terroristas. Depois de receber o IED para os terroristas, o Postal Dude retorna sua base. No entanto, ele arruina o relacionamento deles, lembrando que foram prometidas 72 virgens para matar infiéis. Lembrando disso, Osama e os terroristas renunciam a seus modos pacíficos e expulsam o Postal Dude de sua base. Top como a Running with Scissors não tem medo de parodiar religiões diferentes, né? Isso é humor ácido, sátiras pesadas a respeito de coisas reais preocupantes. Perseguindo, o Postal Dude viaja pelas entranhas do subsolo para encontrar seu ajudante altamente mutante, Champ. Depois de uma longa luta, o Postal Dude usa a cura em Smaiden para trazer o Champ ao tamanho normal. Depois, o Doppelganger de Dude aparece levando a uma discussão sobre quem é o dono de Champ. Isso é interrompido por Mike J e The Bitch, né? Mike J, o boss, o cara da Running with Scissors, que virou boss no Apocalipse Weekend, The Bitch, né? A ex-esposa do Dude, que reivindica a custódia de Champ. Nesse ponto, é mencionado que eles nunca se divorciaram de fato, portanto, uma briga de chefe começa. Ela vira um boss. Depois de vários tratamentos faciais demoníacos, o Postal Dude derrota a Bitch, né? Que cai em um vazio infernal. A vitória é apenas temporária, pois ela se levanta em uma forma mais demoníaca, agarrando Champ. Ela volta tipo o Nemesis, tá ligado? Tá ligado o Nemesis do Resident Evil 3? Quando a gente derrota ele, ele volta a uma transformação mais sinistra ainda. O Postal Dude persegue, enquanto seu doppelganger observa. Depois de terminar todos os dias e resgatar Champ do submundo, o Apocalipse acontece de novo. Está chovendo gatos e vacas do céu. Todas as facções declaram guerra umas às outras. E todos começam a se atacar. O exército, mais uma vez, nega o uso de qualquer gado de controle de mente. Dessa vez, em vez de ir apenas para o trailer, O Postal Dude tem a opção de agradecer a todos os líderes de facção para conseguir um final diferente ou fugir da cidade. Esse doppelganger de Postal Dude é o Postal Dude Caotic Evil, o demônio do Postal 1. Aqui, ele ajuda Dude em uma batalha contra a Bitch. O canon fica muito mais interessante aqui no Paradise Lost. Vários anos depois de Paradise Lost, Postal Dude e seu leal companheiro Champ dirigem sem rumo pelos desertos escaldantes do Arizona em busca de um novo lugar para chamar de lar. Durante uma parada em um poço de gasolina, Postal Dude tem seu carro e trailer roubados, deixando apenas com seu roupão de banho. Precisando de dinheiro, eles vão para a cidade vizinha de Edezin para encontrar trabalho e, com sorte, sua casa perdida. O que se segue são cinco dias de Odisseia trabalhando para cinco chefes diferentes. Joseph Bellow, o simpático agente de empregos na segunda-feira. El Plago, líder brutal e inspirado em Bane no cartel mexicano na terça-feira. Mike J, o prefeito amante de BD de Edezin na quarta-feira. Vince Deze na quinta-feira. E The Boss, o enigmático chefão que controla Edezin nas sombras, na sexta-feira. Essa é a trama resumida de Postal 4. Sim, Postal Dude e seu cachorro enfrentaram o apocalipse e viajam juntos para uma nova cidade. E tudo começou com uma simples compra de leite no mercadinho de Paradise em 2003. Ou com a matança. Depois até tem a história do Brain Damaged, o spin-off Boomer Shooter de Postal. Como o jogo se passa na paisagem dos sonhos de Dude, as armas utilizáveis são intencionalmente chapadas com disparos alternativos exclusivos. Os itens retornam, assim como a habilidade de mijá. Clássico, né? Os inimigos também são chamados de hostiles, uma referência ao Postal original, onde a gente tinha que matar justamente os hostiles, né? Os hostis. O jogo é pura atiração de onda e tiroteio raiz estilo Doom e Quake. O último episódio do game, inclusive, é uma crítica social. O título é No Life Matters. O outro Dude, né? O macabrão, aquele doppelganger, aparece novamente em Brain Damaged. Dessa vez como uma encarnação na cara de pau do demônio do Postal original mesmo. Ele provoca a Dude em vários pontos do gameplay e serve como chefe final. A batalha é intensa e metafórica. Tudo acontece em um sonho. Ou será que os ocorridos valem alguma coisa na lore? Talvez a gente descubra mais em próximos games ou DLCs. Bom, rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo. Fiz questão de destacar partes importantes e deixar tudo bem interessante pra vocês. A trama geral é bem maluca, mas os games são muito bons e corajosos. A meta é 5 mil likes pra um vídeo completasso de umas duas horas só sobre a história do GTA. É nóis, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri